O que é a educação? Gostaria de inquirir o Francisco Louçã acerca da componente de educação do programa eleitoral do Bloco e perguntar de uma maneira muito direta e muito rápida se não acha que é praticamente o principal reduto ainda de um certo discurso eduquês nos programas políticos para a educação em 2009. Muito obrigado, boa tarde a todos, também vos queria agradecer. Devo dizer que estou um pouco em desvantagem em relação aos bloggers, alguns dos bloggers presentes porque alguns já foram esse treino com José Sócrates e eu não estive, mas enfim tenho todo o gosto em expor-me para toda a conversa. O Bloco de Esquerda apresentou o programa que há algumas semanas atrás e de facto toda a área dos serviços públicos e da educação, que foi aquilo que o Paulo Guinote questionou, é um tema importante. Portanto, porventura vamos discuti-lo por razões práticas, políticas e porventura também ideológicas, acho que é interessante que o façamos. Eu creio que a noção de eduquês foi inventada com algum assinte por teóricos da ofensiva liberal contra o ensino. É certo que há um discurso que se refugiou em alguma tecnocracia da 5 de outubro, que à distância do desconhecimento das escolas e das dificuldades concretas do ensino e da qualificação da educação, foi criando um manancial de recursos e de referências que se aproximou do absurdo. Diga-se passagem que, curiosamente, é pouco sublinhado que um dos momentos mais altos desse processo foi quando a Secretaria de Estado da Educação foi entregue a um secretário de Estado do CDS. De qualquer modo, a crítica que é feita por alguns teóricos da educação de direita, eu devo dizer-vos já que não a compartilho. E acho que o que o programa do Bloco de Esquerda diz, muito simplesmente, é que a educação é um serviço público, é um ponto de partida para a igualdade de oportunidades, e que tem que haver uma qualificação e uma exigência que passa por respeitar os princípios do funcionamento da escola como comunidade, por valorizar o trabalho dos professores e por ser muito exigente em relação a eles. Razão pela qual nos opusemos à legislação sobre a avaliação de professores, mas como o Paulo sabe, e os outros presentes saberão também, apresentámos uma proposta alternativa sobre os modelos de avaliação, que indica precisamente onde queríamos pôr o foco essencial da qualificação da escola no combate pela inclusão. Mas eu gostaria então de colocar de forma mais concreta um outro tipo de problema. Entende que a escola deverá ser o grande nivelador das desigualdades sociais que existem, a montante da escola? Ou seja, a escola, temos que assistir à escola como uma escola que tenta resolver no seu seio todos aqueles problemas que não são resolvidos antes da escola, e ao mesmo tempo camuflar aqueles problemas sociais e económicos que acontecem depois da escola? Ou seja, é a escola algo que toma conta das crianças e dos jovens quase desde a nascença até a entrada do mercado de trabalho, ou é algo que está lá não apenas para servir como instituição quase de assistência social, ou como instituição especificamente educativa? A resposta é não. O sonho da Primeira República, do António Sérgio e de outros, era precisamente a escola como o patamar de igualização da sociedade e de igualização geral de oportunidades. Mas eu creio que numa sociedade do século XXI isso não é possível. Portanto, a escola não pode resolver simultaneamente todos os problemas de injustiça social, todos os problemas de desigualdade amontante, diferença de acesso à cultura, não pode fazer. Mas tem que ter um papel do ponto de vista da promoção da igualdade e da inclusão em particular. Ou seja, a escola... Eu creio que hoje há uma tendência para a sobrescolarização dos problemas. E, portanto, nesse sentido, é que creio que a resposta é não. Nós não podemos pedir à escola que faça tudo o que a sociedade não consegue fazer. Não podemos pedir. Mas temos que exigir à escola mais do que ela é capaz de fazer agora, incluindo nas áreas que não são específicas da escolarização. Por exemplo, eu acho que a escola devia ter um papel na educação rodoviária. Não vejo nenhuma razão para que não seja feita na escola a aprendizagem da carta de condução e que as pessoas não possam ter o acesso completo a uma educação e à preparação como condutores. Acho que a escola pode fazer isso na margem da sua atividade central. Portanto, pode ter mais capacidade social do que o que tem, evitando a sobrescolarização, que é o facto de haver horários prolongadíssimos para as crianças, uma intensidade de trabalho. Hoje há, no tempo de trabalho escolar, há mais do que as 40 horas do horário normal de trabalho, que é a referência legal em Portugal. E creio que isso não tem nenhum sentido. E, portanto, creio que a resposta é essa. Exato. Então, eu tentaria fazer aqui a ligação entre o que me acaba de responder e a própria questão da carreira docente. Ou seja, a escola, neste momento, independentemente dessa questão, já presta uma série de serviços para as quais os professores, enquanto professor, enquanto a sua formação específica, teoricamente não o deveriam fazer. Ou seja, nos países que são apresentados como modelares, as equipas interdisciplinares que existem nas escolas não são feitas de professores de várias disciplinas. São feitas de vários técnicos, assistentes sociais, psicólogos, tudo mais, terapeutas, da fala, que nós não temos neste momento nas escolas. Portanto, todas essas tarefas que normalmente são pedidas às escolas extra, não terão de ser desempenhadas necessariamente por professores. E as escolas não poderão ser apenas um espaço onde há funcionários e professores. Isto relaciona-se um pouco com a história do Estatuto de Guerreira Docente, porque no Estatuto de Guerreira Docente, em que se atualmente vive com uma sobreposição entre professores e professores titulares, mas não uma diferenciação funcional, ou seja, eu gostaria de perguntar que tipo de modelo de carreira docente o Bloco preconiza, sendo que todos os partidos da oposição se declararam contra este Estatuto, contra todos os problemas que existiram, mas na prática nós não temos propostas concretas de nenhum partido, apenas dizemos que estamos contra isto. E então estamos a favor do que e estamos a favor da escola, enquanto espaço de que tipo de profissionais? Ou seja, o que se defende enquanto carreira de docentes e o que é que se defende para existir dentro das escolas? O professor faz tudo ou botar as escolas de capital humano que vai para além do professor tradicional? Sim, essa tem sido a nossa proposta e o nosso ponto de vista e isso está no nosso programa. É muito curioso porque há um tempo atrás terão reparado que José Sócrates foi à Finlândia e veio muito contente da sua experiência com o sistema educativo na Finlândia, mas aparentemente não se apercebeu que a maior diferença que há em relação à Finlândia é que não só nos casos de acompanhamento de crianças com dificuldades cognitivas ou de aprendizagem, há uma relação muito mais direta com o professor e portanto um trabalho tutorial muito mais intenso, como que há equipas pluridisciplinares a trabalhar, em particular nos primeiros graus do ensino. E por isso eu estou de acordo que o sentido errado do modelo de carreira docente procurava assentar sobretudo numa diferenciação para impor uma norma de hierarquia nas escolas e isso provocou tudo o que depois se viu, incluindo os erros principais do regime de avaliação, quando em contrapartida, o que seria muito mais útil, e é o ponto de vista que temos o programa, é o que eu mantenho, é que no cruzamento da intervenção escolar tem que haver a mobilização de capacidades muito diferentes. referiu terapeutas da fala ou psicólogos, enfim, há outros casos importantes de escolas inseridas em lugares de exclusão muito acentuado em que essa intervenção pode ser um sucesso. Mas em contrapartida depois há déficits, porque por exemplo o inglês não é dado por professores. Portanto há um desinvestimento da escola em funções escolares e um sobreinvestimento da escola em funções não escolares. Portanto creio que é essa correção que tem todo o sentido e por isso estou de acordo com esse princípio.